Oi meninas, hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo de comprinhas do AliExpress. As últimas coisas que chegaram, não é muita coisa, porque eu dei uma parada de comprar esses tempos, mas eu vou estar mostrando porque tem gente me cobrando lá no YouTube, no blog, cadê o vídeo de comprinhas, no Instagram. Então eu vim gravar pra vocês, pra mostrar os últimos recebidos. Ó, vou começar por esse vestido. Esse vestido é um vestidinho de oncinha, eu uso muito. Ó, assim. Só que tem um porém, quando a gente veste, essa costura aqui fica meio torta no peito. Ó, assim já dá pra vocês verem que tá meio tortinho, tá vendo? Ele não tá apertado. É tamanho L, é daquela vendedora Carolina Fashion Store, eu vou deixar o link pra vocês, foi uns 10 dólares. É super fresquinho, o tecido é bom. O único porém é que vem que eu costuro a torta aqui, o zíper, mas não me incomoda, eu uso mesmo assim. Esse colar eu já mostrei pra vocês em foto, olha, arrebentou. Tá vendo? E aí ele tem mais esse negocinho aqui, ó, que fica aqui espendurado. Mas arrebentou sozinho dentro da minha bolsinha de colar. Arrebentou, eu vou mandar arrumar, porque eu acho que é só colocar esses negocinho aqui, sabe? Eu vou mandar arrumar, porque eu amei ele. Tô até pensando em comprar outra cor dele, que tem o verde, tem o azul. Vou deixar o link, mas foi uns 10 dólares também. Agora a calça, essa calça eu mostrei pra vocês essa semana. Ela é naquele esqueminha de desculpantes. Eu usei ela e eu peguei até a outra pra me comparar pra vocês verem, ó. Essa é a do vendedor mais barato, ó. Ela é normal. Agora, vocês veem a diferença. O tecido dessa, que é daquele vendedor mais caro, é melhor. Com certeza. Só de você pegar, a gente sente que é melhor. Ó. É mais grosso. A costura aqui, ó, tá vendo que é bem feita? Agora olha a costura dessa. Tá vendo? Até mais larguinho. Só que tem, porém, uma custa 30 dólares e uma custa 10 dólares. É muita diferença de preço. Ah, não, mas eu não sei se eu vou usar, é bonito, mas eu não me vejo usando isso. Então, pede essa, mais barata, pra fazer o teste. Se chegar a você usar e gostar, compra a do vendedor mais caro. Porque, com certeza, a qualidade é melhor. Essa daqui, o maior é o L. Eu pedi o L. Ela fica bem apertadinha, sabe? Fica certinha na cintura. Esse aqui, eu pedi XL. Ela ficou certa no corpo todo e só na cintura ela ficou larga. Ou seja, eu poderia ter pedido L desse vendedor que ia ficar mais certinha, tipo essa. Porque eu mudei a desse tipo de calça, ela fica mais justinha, né? Mas eu gostei também. Com certeza eu vou comprar a dourada. Agora, esse daqui, eu pedi de vendedor diferente. Ó. Esse já tá desamassado, porque ele chegou tem tempo. Eu deixei ele guardar a roupa e ele ficou assim. Ó. Esse chegou hoje, acabou de chegar. Por isso que eu falei que eu ia gravar o vídeo pra vocês. Ó, esse daqui tá todo amassado. Ó o jeito que ele vem. Ele vem dentro desse negocinho. Todos os dois. São vendedores diferentes. Vem dentro desse negocinho assim. Todo amassadinho. Esse daqui foi mais caro. Eu vou deixar ele guardadinho, guardar a roupa pra desamassar. Não sei por que eu pedi nude. Veio essa cor. O que isso aqui tem de nude? Nada, né gente? Eu pedi um nude marrom e veio essa cor. Mas tá bom. Ah não, mas por que você tá comprando isso? Nossa cidade é quente, é no calor. É porque eu vou viajar em agosto. Vou pro Chile de novo. E vou levar, né? Porque eu acho lindo. Foi barato. Foi um foi 8 dólares. E o outro foi 11 dólares. Mas eu vou deixar o link. São iguais. Ou seja, eu poderia ter comprado mais barato. E por último, essa camisa que eu ainda não usei. Por isso que eu não postei ainda. Olha que linda. Ela é uma camisa meio jeans. Na verdade, o tecido dela imita o jeans. Mas é um jeans bem fininho. Um tecido bem fininho. Ela é linda, ó. Ela é degradê. Pedi XL. E foi uns 10 dólares. Eu vou deixar. Tudo foi 10 dólares. Gente, as minhas compras são todas mais ou menos na mesma faixa etária de pesquisa. Outreço. Ó. Eu pedi um casaco pra minha mãe. Porque ela vai viajar com a gente também. Só que não esqueci. Mas bem. Quando chegar, eu vou tirar foto e vou postar. Porque eu acho que muita gente tem dúvida desse tipo de roupa. Porque não é uma roupa barata. Aquele casaco que vem uma pelinha por dentro. Quando chegar, eu vou tirar foto. Se eu não gravar vídeo mostrando, eu tiro foto e posto no Instagram. Então eu vou deixar o link aqui. Porque quem não me segue, segue o link da página. O link do Facebook. Porque sempre que chega, quando eu não gravo vídeo, eu posto foto, posto o link do vendedor. Ou no blog, ou na fanpage. Então, viram que não são muitas coisas. Mas como vocês estavam me cobrando, eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Antes que vocês me perguntem, o batom que eu tô usando é... É o batom da Dylos. É o Jets, essa cor. Eu amei esse batom, gente. Ele é super sequinho e super duro. Dizem que a Vult lançou desse batom. Eu não achei pra comprar ainda. Mas com certeza eu vou comprar pra testar e saber qual que é melhor. Então, gente. Foram essas as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo linkado pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.